Oi gente, hoje eu vim gravar um vídeo de comprinhas Uuuuh, roda a vinheta Bom, eu tenho bastante coisa pra mostrar Eu deixei acumular alguns meses pra fazer uma comprinha pra vocês Eu não compro isso tudo de uma vez, tá? Então, eu deixei acumular pra mostrar pra vocês Pra ter bastante conteúdo Vamos pra maquiagem De maquiagem, a primeira coisa que eu comprei Ficicador de maquiagem da Klass Eu já uso ele faz um tempo já Esse é o meu terceiro potinho dele Potinho? É, esse é o meu terceiro dele E eu adoro ele Foi uns 12 reais por aí Ah, ele tem 250ml Que mais, que mais, que mais Ah, aqui Eu comprei essa máscara da Maybelline É Volume Express Já é velhinha, conhecida de vocês Mas ela é assim Ela dá um volume ótimo Eu tô adorando Eu tô adorando ela Sinceramente, tô adorando Mas ela não é prova d'água Então, se você for no cinema com ela Ver um filme Triste Você vai sair toda borrada Então, sei lá Eu acho melhor você usar Essa máscara aqui no inverno É... Uma coisa que eu comprei também Foram pincéis Eu comprei 4 pincéis Eu comprei 2 pincéis de corretivo Da Macrylan Esse aqui é B106 Tá vendo? Eu não uso pra corretivo Aí você vai falar Por que você não compra 2 pincéis pra corretivo? Porque eu não uso pra corretivo Eu uso pra aplicar sombra Como vocês podem ver Tá sujinho aqui Porque eu já usei Inclusive, usei nessa maquiagem Mas eu uso pra aplicar sombra Quando eu preciso depositar sombra Esses são os melhores Porque eles não... Não... Eles não sugam o pincel Porque ele cedo sintética Então, eu vou aplicando com batidinhas nele Quando eu quero aplicar sombra Depositar sombra Eu também uso o pincel de corretivo desse Porque... É... Eu uso pra aplicar com sombra cremosa Eu não uso esse pincel de corretivo Pra corretivo Porque eu acho um saco Ficar, tipo, na cara inteira Passar no corretivo com esse Tamanhinho de pincel Então eu uso pra sombra Também comprei um pincel de pó Esse aqui é o B101 Também da Macrylan Gente, eu tô me surpreendendo muito Com a qualidade dos pincéis da Macrylan Eu tô achando eles incríveis mesmo A maciez deles é incrível Então é esse aqui, ó A maciez dele é incrível Incrível Então... Eu comprei esse aqui Ai, eu tô esquecendo de falar os pretos Falei o preço daqui? Não Foi R$19,90, se não me engano Pincel de corretivo Foi R$2,75 cada, tá? O que mais? Esse pincel aqui que eu tô falando pra vocês agora Que é uma coisa incrível Foi R$18,90 E também comprei um pincel de blush Angulado Ó, ele é fininho, fininho, fininho Só que ele é chanfradinho Ele é ótimo pra fazer contorno Ou você pode aplicar blush assim também Ou você pode fazer o contorno com ele de pé Esse aqui é o B117 Da marca de lã também Ele é outro pincel incrivelmente macio Mas ele é um pouco mais firme Ele tem muitas cerdas Mas ele é macio do mesmo jeito Esse aqui foi R$14,50 Yeeey! Os Baby Lips Eu comprei todos os Baby Lips Porque eu sou... Eu experimentei da Carol A Carol comprou os Baby Lips Quando ela foi pro Canadá Ou pros Estados Unidos Eu não me lembro onde que ela comprou Mas eu experimentei o dela E eu fiquei apaixonada Ela tem esses três Tem esses três que são as cores Que eu dei pro Brasil, né? Mas ela tem exatamente esses três Então eu já testei dela E eu fiquei afissurada E quando chegou no Brasil Eu falei, não, eu preciso de todos E eu comprei todos Então... Cada um Foi R$6,50 Sim, eu paguei R$6,50 Porque eu não sei A média de preço Veio R$11,00 Mas eu paguei R$6,50 em cada Então, sei lá, né? Então... Esse aqui É o... Pink Punch Ele é rosinha Todo lindo Ele tem uma cobertura assim Ó, não sei se vai dar pra vocês verem aí Mas ele tem sim uma cobertura Aí eu também comprei O Baby Lips roxinho Aqui ele é nude Esse aqui É o Peach Kiss Também tem uma leve cobertura Ó Aqui É... O cheiro deles é fascinante O que mais? E tem mais uma com cor Que é o que eu tô mais usando Que ele deixa uma cor linda nos lábios Que é o Jeremy Ele é lindo O cheiro é incrível E ele deixa uma cor linda nos lábios Eu acho que ele deixa uma cor de saúde É o terceiro aqui, tá, gente? O cheiro é incrível Lindo Ah... E aí tem os três que não tem cor Mas cada um promete fazer uma coisa Então... É... Tem o amarelinho Ele é o Intense Care Ele é como se fosse o azulzinho da Nivea, sabe? Ah, ele é... Ele tem o cheiro de... Ele tem o cheiro da Nivea Sabe? Mas enfim... Ah... Eu não sei se vocês sabem Mas eu sou fissurada em... Gente, minha caixona tá difícil hoje Então... Eu não sei se vocês sabem Mas eu sou viciada em... Lip balms Então eu já testei todos os lip balms da Nivea E por isso que eu sou a louca e comprei todos, tá? Também estou testando no blog Mas eu também sou a louca dos lip balms Que eu uso muito Eu uso muito mais lip balms do que... Do que batom Batom assim quando eu vou sair Mas, por exemplo Quando eu vou sair, sei lá Em um shopping Uma coisa assim Mas quando eu vou pra faculdade e tudo Nossa, eu só passo esses lip balms Então tem o azulzinho O azulzinho é o Hydra Care Ele é o comunzinho da linha Ele é como se fosse aquele azulzinho mais claro da Nivea, sabe? E tem o Fresh Care Que ele tem uma leve... Uma leve... Vocês estão de mentolado Mentolado na boca Ela é assim Verde com roxo Tá? Quase cair É... Então são esses da Maybelline Agora... Eu comprei muita coisa da Maybelline É... Nesse último tempo, né? Ah, é... Comprei bastante coisa da Maybelline nesse último tempo Mas tudo bem Ah... Vou falar... Já que eu tô falando de batom Eu vou falar dos meus amados, queridos Gente, que batom é esse? São da Dylos Pro Batom líquido Ele tem efeito mate Ele tem... Gente, eu juro por Deus Que eu nunca vi um efeito tão mate assim Ele com certeza pode se comparar O efeito mate da Lime Crime Sabe? Aqueles batom líquido que todo mundo ama Que inclusive eu amo E eles tem uma linha incrível Perfeita É... Perfeita mesmo São cinco cores, se eu não me engano Eu tenho duas Essa aqui é Atitude Quatro Atitude E eu tenho o dois Arabesque Arabesque ou Arabesque? Arabesque Eu acho que é Arabesque Enfim Eu tenho esses dois Tem o vermelho Que é... Nossa, ele é incrível O vermelho Só que eu não achei pra comprar ainda Eu tô louca atrás desse vermelho Mas tudo bem Tem o nude também Que eu quero nude Ah, e sinceramente Eu quero todos essa linha Porque o efeito mate deles É incrível Eu vou fazer um swatch Aqui pra vocês Do lado dos... Dos... Coisas assim A cobertura deles É incrível Olha só Esse aqui é o Atitude Eu vou esperar ele secar Pra vocês verem O efeito mate que tem E o Arabesque Gente, isso aqui é um batom líquido Então eu não gosto de ser batom É isso aqui mesmo Vou esperar eles secarem Pra vocês verem O efeito mate mesmo Depois eu mostro pra vocês Ahn... Coisa de pele Vamos lá Eu comprei três coisas de pele As três no Maybelline Eu comprei A base Super Stay 24 horas Que eu tô usando hoje É... Eu adorei essa base Ela tem uma cobertura De média A pesada Meu problema Ela não tem pump Eu desperdiço muito a base Porque eu viro E ela... Ai... Ela... Ela cai muito E eu desperdiço muito Aí eu tento passar no rosto Aí fica demais Eu tenho problemas Pra controlar A quantidade de base Que sai dessa aqui Mas o efeito dela É muito bonito É... Ela tem FPS 19 Ela não mancha Ela resiste a calor Suor e umidade A minha... A minha classe A minha cor É a classic Ivory Light Não sei se vocês não conseguem ver Mas é essa aqui Ahn... Outra base que eu comprei Da Maybelline Foi a Dream Matte Plus Que eu sempre quis testar Essa base E ela é em mousse A textura dela é uma delícia E eu comprei por causa do verão Pra testar no verão Porque, né... Aqui em Santos Não faz calor É uma... Um pré-aviso Aviso que nós vamos passar no inferno Mas tudo bem Então... A minha cor é a... É... Classic Ivory Light 2 Então é essa aqui Tá? Ahn... E eu comprei o pó Da Maybelline É... Pure Makeup Pure Makeup Compacto Facial Antiimperfeições E antibrilhos Gente, ele é muito leve Muito, muito, muito leve Eu tô adorando Adorando Ele é... Ai... Ele é muito levinho Olha só, nem aparece E ele dura horrores na pele Ai, ele vem assim Tá espelhinho Olha vocês aqui E... Uma esponjinha aqui Ai, gente Essa esponjinha é muito gostosinha Mas eu não uso esponja pra passar Mas ela é muito gostosinha E... Minha última aquisição Que é a minha favorita da vida Ah, da vida Da vida, gente Que paleta é essa? Essa aqui é a paleta Da Vult É do Kit Vintage É... É edição limitada Infelizmente Eu não sei se vocês ainda encontram Pra comprar Mas... É... Meu Deus Que paleta é essa? Eu fiquei louca Atrás da paleta de sobrancelha Depois Mas já tinha acabado Eu não acho Em lugar nenhum Se vocês souberem Onde vende pra mim Deixa aqui nos comentários Que, por favor Eu vou querer saber E... Gente Olha a embalagem é linda Ela vem assim, ó Tem um espelhinho aqui E ela vem Com as sombras mais incríveis da vida Toda... Ó Eu comprei ela No final de abril Ai, que chutei o tripé É... No final de abril Desde então Eu só... Quando eu vou sair Eu só uso ela Só uso ela Ela é incrível Incrível Olha isso Olha isso Ela vem Com seis sombras E um blush O blush é lindo Lindo, lindo Fica uma cor de saúde Na... Na... Vou passar Vou fazer um swatch Assim aqui Ele fica uma cor de saúde Nos dedos Ele fica lindo, lindo, lindo Lindo E olha isso Tem todas as cores Que você precisa saber Pra... 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 Pra fazer uma maquiagem Tem marrom O que mais? Deixa eu limpar meu dedo, gente Tá na ordem Tá aqui na ordem O preto O vinho O pêssego O nude E o outro nudezinho aqui Agora eu vou mostrar pra vocês O marrom Todas elas são muito pigmentadas Elas não saem por nada nesse mundo É... A sombra preta é incrível Incrível, incrível A Ana já tava tentando procurar Uma sombra preta pigmentada aqui Que não esfarelasse E essa é incrível E ó... Gente, eu dei uma passada no dedo Uma passada E ela ficou... Lindérrima Ela ficou linda, né? Apaixonada por essa... Por essa paleta Eu tô realmente apaixonada por essa paleta É... É uma pena que seja edição limitada Sério mesmo É uma pena que seja edição limitada A Vuxi tem que trazer essa paleta Pra linha regular dela Essa eu... O kit de sobrancelha aqui é incrível Incrível o kit de sobrancelha Eu fiquei louca Atrás desse kit Eu não consegui achar Então é isso Ah, ó Os dois ser caro Gente, isso aqui é muito mate Muito mate É muito incrível Muito incrível Não vende ela ainda É... Ah... Eu falei... O preço deles Acho que não, né? Esse aqui foi R$39,90 Esse aqui foi R$24 Esse aqui foi R$29,90 Se não me engano E a paletinha Essa paletinha Foi R$22 Eu achei um preço Super... Eu achei um preço super bom Pra ser... A qualidade que é É incrível E eu só tô usando essa paleta Ai, eu tô apaixonada por essa paleta Apaixonada Então é isso As comprinhas acabaram Eu espero que vocês tenham gostado Foi o meu primeiro vídeo de comprinhas Eu deixei bastante... Eu deixei acumular alguns meses Pra mostrar pra vocês Eu não comprei tudo de uma vez Mas eu deixei acumular alguns meses pra vocês Pra mostrar, né? Pra ficar interessante Não mostrar só, sei lá Tipo... Um pincel que eu comprei Então eu deixei acumular Não esquece de se inscrever aqui no canal Assim você vai assistir meus vídeos primeiro Dá uma curtidinha no vídeo Compartilhe com seus amigos E o tutorial dessa maquiagem da Copa Se for ao ar Eu vou deixar por aqui Ou eu vou deixar no link aqui embaixo Dá uma olhadinha também Se ainda não foi ao ar Fique ligadinho Porque daqui a pouco entra O que mais? É isso Eu espero que vocês tenham gostado Um beijo Tchau